A partir de agora, chegou o moleque que só toca bandelão E aí DJ Pig Pong, moleque brabo O meu sonor tá limpinho e eu gravei um porradão Porradão, porradão Porradão, porradão, porradão E aí DJ Pig Pong, moleque brabo Não é que que só toca bandelão E aí DJ Pig Pong A partir de agora, chegou o moleque que só toca bandelão E aí DJ Pig Pong, moleque brabo O meu sonor tá limpinho e eu gravei um porradão Porradão, porradão Porras, 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 porras E aí DJ Pig Pong, moleque brabo Como é que que só toca bandelão? Porras, 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 porres, porras, porras, porras E aí DJ Pig Pongaks Transcrição e Legendas Pedro Negri